Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Arrumei já minha mesinha de café da manhã. Hoje é quinta-feira. E aí eu arrumei minha mesinha bem vericadinha. Vou mostrar pra vocês algumas coisas. Ó, eu tenho feito crochê, novidades. Vou mostrar outras coisas pra vocês também. Dia que é a receita, começando a abrir o sol. Ó, fiz a clareza coração ali, na minha porta, em crochê. Fiz ontem. Vou mostrar outras coisas pra vocês. Ó, fiz vários guardanapinhos assim, pequenininhos. Bem delicadinhos. Tanto dá pra colocar nas xícaras, no pires das xícaras, quanto pra decorar em qualquer cantinho. Fiz aquele pegador, que daí eu pendurei pra enfeitar aqui. Fiz esse coração aqui, que eu coloco, às vezes, nos outros armários e troco. Aqui mais guardanapinhos. Ó, fiz vários guardanapinhos menores pra decorar os cantinhos, porta-copos. Qualquer cantinho dá pra decorar com esses pequenos. Eu amo a casa toda enfeitadinha, gente. Eu coloquei duas fotos do meu Instagram aqui no vídeo, pra vocês conhecerem, se quiserem me seguir. Bom, gente, por hoje é isso. Hoje eu vim bem rapidinho aqui, só pra dar um oi, porque faz tempo que eu não colocava um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o canal. Dê um like. Obrigada por assistir o vídeo. Até o próximo. Beijos. Tchau, tchau.